Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de Comércio Internacional com o professor Luiz Miranda. Futuros colegas, na questão de hoje o examinador quer saber o seguinte. No Brasil, a formulação das diretrizes básicas da política tarifária da importação e exportação é competência de quem? Portanto, uma questão positiva que quer saber sobre as diretrizes da política tarifária de importação e exportação. Amigos e amigas, meus futuros colegas, eu diria o seguinte, eu diria que vocês têm uma dica importante, a palavrinha diretrizes dá um foco, um direcionamento, uma possibilidade de vocês matarem a questão de forma muito fácil. Não vou contar agora para não estragar a surpresa, mas lembre-se, toda vez que tem diretrizes quer dizer o quê? Quer dizer que tem um órgão importante vinculado a este caso. Vamos começar da alternativa A, Ministério das Relações Exteriores. Ministério das Relações Exteriores, vocês já sabem, ele abriga o nosso corpo de diplomatas. São os heróis que moram lá no estrangeiro e que abrem as portas para os costumes, a cultura e principalmente as mercadorias brasileiras. Só que a política, veja, política tarifária na importação e exportação é algo que vem do governo, que está aqui dentro do país. Não tem a ver com o Ministério das Relações Exteriores. Podemos, portanto, eliminar. Na sequência, temos o nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Qual a grande preocupação do Ministério da Agricultura? Garantir o abastecimento, seja na parte da nossa safra, seja com a nossa pecuária, ou seja, política tarifária na importação e na exportação, apesar de impactar a questão das receitas que vêm do Ministério da Agricultura, não é uma obrigação, uma preocupação principal deste Ministério. Portanto, podemos eliminar a letra B. Casa Civil da Presidência da República. Casa Civil mexe com política tarifária, importação e exportação? Não. Casa Civil, vocês já devem estar acostumados, ela lida com as grandes questões da política interna do país. A negociação do governo com os partidos, com o Congresso, abordagem junto ao Poder Judiciário. Portanto, a Casa Civil da Presidência da República tem muitos assuntos importantes com que se preocupar, mas não a política tarifária na importação e na exportação. Temos aí Ministério da Economia ou Câmara de Comércio Exterior. Eu já tinha dado a dica sobre diretrizes. Diretrizes normalmente vinculam a Câmara de Comércio Exterior, e está correto, realmente gabarito é a Câmara de Comércio Exterior. Mas aí pode aparecer o nosso aluno e dizer, professor, professor, mas a CAMEX agora é vinculada ao Ministério da Economia, e agora? Veja, meus amigos, minhas amigas, nessa situação você tem que assinalar sempre a alternativa mais correta, aquela que é mais completa, que está mais diretamente ligada. O Ministério da Economia, ele é importante, é um órgão a qual a CAMEX está vinculada, mas o Ministério da Economia, ele não entra no detalhe da política tarifária de importação e exportação. Quem faz isso é a sua Câmara do Comércio Exterior. Portanto, a gente pode eliminar o Ministério da Economia e confirmar que realmente o gabarito é a CAMEX. Ok? Meus amigos, minhas amigas, tranquilo, ficaram com alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Espero que vocês tenham acertado. De qualquer modo, deixo meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!